Foi no início da tarde de sexta-feira, no cruzamento das ruas Xingu e Genuíno Piacentini, no centro de Pato Branco. A colisão foi entre esta van e esta motobis. A mulher que pilotava a moto sofreu ferimentos na queda. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à unidade de pronto atendimento da cidade.